Deus é bom e para sempre será bom, vai deixando essa palavra entrar no íntimo do seu coração, porque precisamos convencer o nosso coração. O Espírito Santo quer convencer o meu e o seu coração que Deus sempre é bom. As dificuldades da vida, as cruzes, as injustiças que vemos acontecer e que às vezes nos atingem, nos fazem ser provada a nossa fé. Como diz São Pedro, como diz a palavra de Deus, a sua fé é um dom de Deus e ela é mais preciosa do que o ouro. O ouro precisa passar pelo fogo da prova. Quando o ouro passa pelo fogo, todas as impurezas do ouro vão saindo. E São Pedro vai dizer, nosso primeiro Papa, a nossa fé é muito mais preciosa que o ouro e ela também é passada pelo fogo, é provada. Por isso cantar isso, dizer que Deus é bom, é algo que vai enchendo a nossa alma. Durante o dia inteiro nós somos bombardeados pelo inimigo, com notícias, por isso às vezes não faz bem ver tantas notícias ruins na televisão, porque o inimigo fica bombardeando o contrário. Deus não é bom, Deus não te ama, Deus não é justo. E num grito do coração e da alma diz, eu creio na justiça, na misericórdia, na fidelidade de Deus. E esse grito da alma, o Padre Pio diz, esse ato de fé no momento mais difícil, é o que mais faz a alma crescer. Dizer que você crê em Deus, na bondade de Deus, quando está tudo bem, é fácil. Agora, quando você passa pela prova e continua fiel, confiando, esse sim merece a recompensa. Para isso nós estamos trabalhando. Por isso, meus irmãos, esse Deus que é tão bom, tão maravilhoso, infinito na sua misericórdia, Ele tem te preparado durante esses nove dias para amanhã celebrarmos a festa da divina misericórdia. E a misericórdia de Deus é tão imensa, que Ele não quer que ninguém fique de fora dessa graça. Eu vou já explicar para você, que Jesus facilitou tanto para a gente, para que ninguém perca a indulgência plenária da festa da misericórdia. O que nós já meditamos? Já meditamos sobre a imagem, você que está nos acompanhando, viu as promessas com esse escrito embaixo, Jesus, eu confio em vós. Meditamos sobre o terço da divina misericórdia, falamos aqui das promessas maravilhosas que Jesus faz, para quando rezamos o terço da misericórdia. O que mais? Ontem nós falamos da hora da misericórdia, três horas da tarde. Nós falamos da novena da misericórdia, que estamos vivenciando nesses dias, e da festa da divina misericórdia. Essas cinco maneiras de manifestar a vivência. A palavra devoção significa dedicação. Essa entrega à divina misericórdia, Jesus ensinou através dessas cinco formas de piedades. Eu posso dizer melhor, cinco armas poderosas, para que você vença toda a obra do inimigo na sua vida, e saia vitorioso. Não só Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente, mas ela através de você também esmaga. Diz São Paulo em Romanos 16, O Senhor não tardará em esmagar Satanás debaixo dos teus pés, porque você está unido a Jesus e Maria. Então, Nosso Senhor quer te dar a vitória, e Ele te dá esses cinco instrumentos da devoção da divina misericórdia. A imagem, o terço, a hora da misericórdia, a novena, a festa da divina misericórdia. E amanhã, de certo modo, nós vamos vivenciar tudo junto. Vamos vivenciar a hora da misericórdia, o terço da misericórdia, concluindo a novena da misericórdia hoje, nós vamos vivenciar essa festa. E Jesus prometeu dar a graça de uma indulgência plenária. Você vai estar puro como no dia do seu batismo. Você quer isso para você? Eu tenho certeza que sim. Será um milagre que Jesus quer derramar em todas as almas. Mas antes de explicar como é que a gente vai ganhar indulgência, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te falar sobre duas exigências que Jesus faz para quem quer vivenciar essas cinco formas de devoção. Jesus vai dizer que não vai adiantar nada. Essas cinco formas de devoção, se você não tiver duas coisinhas, confiança e prática concreta das obras de misericórdia. No fundo, resumindo essas duas palavras, é o que a igreja sempre diz. Fé e obras. A fé sem as obras é morta. Muita gente gosta desse trocadilho, quando a gente fala a palavra oração, se você dividir ela no meio, existe a palavra orar e existe a palavra ação. Uma não pode viver sem a outra. E Jesus vai ensinar para Santa Faustina que essas duas coisas são essenciais para que você seja um devoto da divina misericórdia. Você lembra daquela canção que nós muitas vezes no nosso exército cantamos, dizendo que se você quer me agradar, Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque. Muitos anos, dois séculos antes de Santa Faustina, três séculos antes de Santa Faustina, Jesus se revelou o seu sagrado coração a Santa Margarida e disse, se tu queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais. Imensamente mais. Essa canção é muito forte. Quando nós confiamos no Senhor, nós alegramos o coração dele. E essa é a primeira exigência, é a parte da fé. Olha o que Jesus fala sobre isso, é muito forte. Jesus vai dizer assim, quanta dor me causa a falta de confiança em minha bondade. Olha só, gente. Os pecados que mais me ferem, mais ferem o meu coração mais dolorosamente, são os pecados da desconfiança na minha misericórdia. Está entendendo? Quando nós passamos pelo fogo da provação, porque o nosso coração é muito mais do que o ouro, a fé, o tesouro da fé que está aqui dentro, passa pela prova. Jesus diz, confia em mim, filho. Confia em mim. Porque fere muito o meu coração quando você duvida de que eu estou com você nas suas dores. Não quer dizer que você não vai passar pela noite escura. O Salmo 21, o Salmo 90 vai dizer, ao seu lado eu estarei em suas dores. No Pai Nosso a gente vai dizer, não nos deixe cair em tentação. Não quer dizer que não vamos passar pela prova da tentação. Não quer dizer que nós não vamos ter dores. Mas Jesus diz, Deus diz, ao seu lado estarei em suas dores. Também o Salmo do Bom Pastor, Salmo 22, vai dizer, ainda que eu ande pelo vale escuro, eu confiarei, não temerei, porque tu estás comigo, Senhor. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. É isso que Jesus espera de você quando você passar pela prova. Quem está com Deus, vai passar por provas, mas vai passar com paz no coração, se confiar. Jesus vai dizer que ele mesmo se faz depender da sua confiança. Jesus no Evangelho já dizia isso. Ele dizia, seja feito conforme a tua fé. E olha, olha o que Jesus vai dizer aqui. Eu mesmo faço-me depender da tua confiança. Está vendo que palavra forte? Jesus diz ainda, coloquem a esperança na minha misericórdia, mesmo os maiores pecadores, viu? Se você cometeu pecados terríveis, você não tem direito de não confiar na misericórdia de Deus. Olha o que Jesus continua dizendo. Esses grandes pecadores têm mais direito do que os outros. a confiança no abismo da minha misericórdia. Ninguém tem desculpa para não confiar na misericórdia de Jesus. E se não confiamos, nós ferimos ele mais do que o pecado. Imagina que você tem um filho que você ama muito e o seu filho te ama. E o seu filho cometeu uma coisa errada, te desobedeceu. Mas por que ele te desobedeceu? Ele ficou com vergonha de você e ele se afastou de você. E ele nunca mais quer se aproximar do papai ou da mamãe porque ele fez uma coisa errada e ele ficou com vergonha. O que causa mais tristeza para o papai e para a mamãe? O fato do filho ter feito uma coisa errada ou o fato do filho ter se afastado para sempre porque não confia mais no papai e na mamãe e ficou com vergonha? Com certeza seria isso, perder o filho. E se nós não confiamos, nós nos afastamos do Senhor e corremos o risco de perdê-lo para sempre. Por isso a misericórdia de Jesus grita para o seu coração, filho, filha, mesmo que você caia e está lutando e caia de novo, e caia de novo, mas você sangrando, lutando, e repita, eu que mandei perdoar 70 vezes 7, não te perdoarei, eu te rejeitarei. Claro que Jesus nos ensina através de ensinamentos, de provas que nós passamos, aprendermos a nos corrigir, precisamos fazer penitência, a carta aos hebreus vai dizer, nós não resistimos ainda até o sangue contra o pecado, precisamos lutar, precisamos sofrer um pouco, fazer doer um pouco essa carne, mas Jesus nunca rejeita, por isso ele ficou de braços abertos na cruz, ele não te rejeita, por maior que seja o seu pecado, você não tem o direito de se afastar da confiança em Jesus, e Jesus ainda vai dizer, escreve filha, que quanto maior a miséria da alma, tanto mais ela tem direito a minha misericórdia, e estimula todas as almas a confiança no inconcebível, inconcebível significa que não dá para compreender, não dá para imaginar, a inconcebível, o inconcebível abismo da minha misericórdia, porque eu desejo salvar a todos, a todas as almas, a fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta com a lança, para todas as almas, e não exclui a ninguém, sabe qual o único pecado que leva para o inferno? Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? Rejeitar a misericórdia de Deus, não querer se arrepender, esse é o único pecado que pode te levar para o inferno, a impenitência, eu não quero a misericórdia de Deus, eu não quero me arrepender, eu não quero a ajuda do Senhor, mesmo Ele tendo morrido na cruz, eu não quero, isso é a única coisa que pode levar ao inferno, e Nossa Senhora tem dito nas suas aparições, hoje em dia, gente, um desabafo aqui, hoje em dia a seresia está entrando até dentro da igreja, a igreja, por exemplo, algumas igrejas, se eu não me engano, mormons, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, dizem que o inferno não existe, sabe quando que morreu a fundadora do adventismo, do sétimo dia? 1916, no ano seguinte, Nossa Senhora aparece em Fátima, mostra o inferno para as três crianças e diz, o inferno existe, rezem, dê a sua vida para que as pessoas não caiam lá, e Nossa Senhora suplica as crianças que o mundo inteiro, depois de cada dezena do Rosário, reze, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, Nossa Senhora dá um grito, dizendo, acreditem no evangelho do meu filho, acreditem na santa igreja, o inferno existe, e os meus filhos escolhidos dão a vida para que ninguém caia lá, mas Nossa Senhora disse que muitos têm caído lá, muitos têm rejeitado a misericórdia de Deus, você entende porque que o demônio odeia tanto essa festa de amanhã? Porque que nós nos preparamos durante nove dias? porque amanhã uma grande pescaria, meus irmãos, peixes grandes serão pegos amanhã, uma multidão de pessoas será tocada pela misericórdia, esse é o nosso clamor durante esses nove dias de preparação, prepara o seu coração e chama todo mundo, amanhã nós teremos testemunho, pregação, terço da misericórdia, hora da misericórdia, santa missa, é o dia de ganhar a indulgência plenária, de abençoar o quadro da divina misericórdia, por isso, antes de explicar como é que você ganha indulgência, eu falei da primeira exigência fundamental para quem é devoto da misericórdia, como eu disse, não adianta rezar o terço, não adianta ter a imagem, não adianta fazer a novena, ir para a festa, não adianta fazer todas as devoções se você não tiver esses dois aspectos, o primeiro eu acabei de falar, grava no seu coração, nunca deixa de confiar em Jesus, mais do que o seu pecado, quando você desconfia dele, é o que fere o coração dele, não desconfie da misericórdia do Senhor, e o segundo, a segunda exigência que Jesus faz, é não somente você receber, é você praticar a misericórdia, vou dar um exemplo para você, se você tem rancor, se você tem alguém que você precisa perdoar, não se preocupa, alguns já vão se desesperando, irmão, mas eu não consigo perdoar, é ele quem realiza em nós o querer e o fazer, acredita na graça de Deus? Já pediu a graça de perdoar? É graça, se você toma a iniciativa, aliás, Deus já toma a iniciativa de tocar o seu coração, se você se abre, Deus te capacita para perdoar, porque se nós não decidirmos de ser misericordioso com o outro, como é que nós queremos pedir o perdão de Deus? É uma exigência do Senhor, olha o que Jesus diz, se a alma não praticar a misericórdia de um modo ou de outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo, ó, se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, antecipando o meu julgamento com obra de misericórdia, as sete obras de misericórdia corporais e sete obras de misericórdia espirituais, uma delas é perdoar o seu irmão, mas também dar ajuda àquele que necessita, Jesus vai falar, escreve para muitas almas que às vezes se preocupam por não possuírem bens materiais para com elas praticar a misericórdia, no entanto, tem um mérito muito maior a misericórdia do Espírito, para a qual não é preciso ter autorização nem armazém e que é acessível a todos, por exemplo, rezar por uma pessoa que te fez o mal, isso é uma grande obra de misericórdia, isso te faz vivenciar de verdade a misericórdia de Deus, Jesus diz assim, minha filha, eu te ensino três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo, a primeira, anota aí guerreiro, guerreira, a primeira é a ação, a segunda, a palavra, a terceira, a oração, nesses três graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim de Jesus, é deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia, uma vez, se você não viu ainda o testemunho da Glória Apolo, pesquisa na internet e veja esse testemunho, vale a pena, uma vez a Glória Apolo, que teve a experiência de cair um raio nela, e ela teve parada cardíaca para os médicos, ela tinha morrido, nesse momento ela viu-se diante do trono de Deus, teve o julgamento sobre os dez mandamentos que ela não vivenciava e ela seria condenada ao inferno, porque uma pessoa rezou por ela, ela alcançou uma nova chance, olha a importância de rezar pelos irmãos, em muitas coisas que ela viu sobre a sua vida, o julgamento da sua vida, ela viu um momento em que ela viu na televisão sofrimentos que algumas pessoas estavam passando e o Espírito Santo tocou no coração dela dizendo assim, reze por essas pessoas, aí ela tocou o coração dela vendo aquelas pessoas que sofriam, mas logo ela já mudou de canal e mudou de canal e foi ver besteiras, Jesus julgou ela até por isso, porque ela viu a dor do outro e não fez nem uma oração, entende que isso é omissão? Quando nós, a palavra de Deus diz assim, se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você vê uma pessoa sofrendo, essa situação de pandemia, tantas outras situações, procure ajudar, se você tem bens materiais, ajude, se você tem uma cesta básica e vê uma família próxima, ajude, muita gente desempregada, atos concretos, se você não tem como ajudar, dê uma palavra de conforto, diga assim, olha, não tem como te ajudar agora de forma material, mas o que você precisar, nós estamos juntos, ação, palavra, e se você não tem nem como chegar na pessoa, faça uma oração por ela. Jesus diz, não tem desculpa para praticar a misericórdia, para não praticar, ação, palavra, e oração. Jesus diz que essas três formas concretas de você praticar a misericórdia, então vamos gravar no coração, quais são as duas exigências, primeira, confiar na misericórdia, segunda, praticar a misericórdia nesses três modos, ação, palavra, e oração. E eu termino, amanhã nós vamos aprofundar mais nesse assunto, meus irmãos, mas já agora eu quero dar um toque para vocês, porque o inimigo pode colocar no coração de algumas pessoas essa tentação, olha, você, você está no pecado, olha, você não conseguiu se confessar, olha, você nem adianta amanhã participar de nada dessa festa, que as graças não vão cair para você não, mentira, mentira do inimigo, Deus é tão maravilhoso que na época do Papa João Paulo II foi estabelecido, foi muito facilitado para você receber a indulgência plenária. Então, para você receber a indulgência, anota isso também, o que você precisa para receber a indulgência plenária? Primeiro, você tem que ter se confessado num período de pouco tempo, de preferência menos de um mês, de modo que você esteja em estado de graça, você tem que ter se confessado a um tempo curto, vamos dizer, 20 dias, por aí. Primeiro ponto, confissão. Segunda exigência, comunhão eucarística. Ixi, irmão, nesse tempo de pandemia, nem confissão, nem comunhão. Como é que eu vou comungar amanhã? Na minha cidade a igreja está fechada. Calma, deixa eu acabar de explicar. Comunhão eucarística. Terceiro, uma oração pelo Papa. Pode ser um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai. Pelo Papa e suas intenções. Quarto, nesse dia da misericórdia, você tem que participar de algum momento de oração, de devoção à divina misericórdia. Ou numa igreja, ou num oratório, ou nesse tempo de pandemia, você estar junto com o exército de São Miguel rezando diante do Santíssimo, diante da imagem de Jesus misericordioso, e assim você consegue recebendo urgência plenária. E ainda coloca assim, se uma pessoa não pode participar de um momento de devoção, pelo menos ela reze um Pai Nosso, um credo e uma oração da divina misericórdia diante do Santíssimo, que nesse tempo de pandemia você está fazendo online, mas em espírito de adoração. É como se você estivesse presente. Mas, irmão, e aqueles que não conseguiram confessar? Irmão, e aqueles que não podem comungar? Irmãos, e aqueles que a igreja está fechada? Calma. Antes da pandemia, a igreja já deu a solução para isso. Deixa eu ver aqui, já estamos passando o tempo, não é caríssimo, irmão? A irmã Maria Raquel pediu, não deixe de falar disso para o povo, senão o povo vai desanimar da festa. Então, estou tentando resumir. Olha aqui, olha o que a igreja diz, meus irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais. se nem sequer isso pode ser feito, deixa eu ver aqui, calma aí, pronto. A igreja vai dizer, também homens que trabalham no mar, por exemplo, quem trabalha na marinha e fica dias fora, homens que trabalham no mar, realizam seu dever na grande extensão do mar, aos numerosos irmãos que os desastres da guerra, as vicissitudes políticas e as inclemências dos lugares e outras causas do gênero, afastaram da pátria aos enfermos e a quantos assistem os enfermos e a todos que por uma justa causa não podem abandonar a sua casa ou desempenham uma atividade que não pode ser adiada em benefício da comunidade, poderão também receber a indulgência plenária. A igreja escreveu isso antes da pandemia. Olha que sabedoria que o Espírito Santo já nos deu. Antes da pandemia a igreja já previu que num tempo difícil desse você pode receber a indulgência plenária da festa da misericórdia. Olha só, no domingo da misericórdia qual é a condição? Você tem que odiar o pecado, se você está numa vida de pecado precisa odiar, rejeitar esse pecado e fazer como foi dito acima e observar assim que for possível você faz um propósito de confessar comungar e rezar pelo Papa. Rezar pelo Papa já dá para rezar. Mas assim que você puder se você está nessa situação de igrejas fechadas situação difícil de sair de casa você reza conosco amanhã mas já na intenção de assim que você puder você vai se confessar e você vai comungar nessa intenção. Está entendendo como a igreja é mãe? Como é um dia de misericórdia e olha o que que a igreja diz. Aí claro você já que não pode fazer a comunhão e a confissão no lugar você vai rezar um Pai Nosso um creio em Deus Pai e alguma invocação à divina misericórdia. Que maravilha que Deus diz. E olha ainda para terminar e se nem sequer isso você puder fazer pessoas que estão doentes na cama não estão conseguindo nem falar direito. se nem sequer isso porque faltou eu dizer a pessoa que não pode ela pode pegar uma estampazinha de Jesus e fazer essa oração diante dessa estampa e consegue a graça. Mas se nem sequer isso puder fazer basta que você una o seu coração os doentes por exemplo as pessoas que estão fazendo tudo isso você se una em espírito e ofereça as suas dores a sua doença sem revolta com Deus ofereça com amor que você também vai ganhar a indulgência plenária. Quando eu conheci isso aqui eu fiquei encantado. Que amor de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Que amor meus irmãos que amor amanhã nós vamos explicar de novo direitinho vamos reforçar com mais tempo né então nós iríamos cantar essa música inteira mas já que nosso tempo já extrapolou vamos cantar somente o refrão dessa frase que Jesus disse para Santa Margarida Maria mas repetiu tanto para Santa Faustina e você acabou de ouvir aqui é uma exigência para você receber as graças Jesus diz é um vaso com o qual você colhe as minhas graças é a confiança eu mesmo disse Jesus me faço depender da tua confiança se você confia pouco virão poucas graças se você confia muito virão muitas graças que serão recolhidas por isso vamos cantar somente esse refrão que esse refrão entre na nossa alma no nosso coração que nós sejamos essas almas Senhor porque esse é o chamado do exército de São Miguel almas que confiam em ti serão recompensadas serão recompensadas por ti sagrado coração de Jesus eu confio em ti as almas que confiam em ti serão recompensadas por ti sagrado coração sagrado coração de Jesus eu confio em ti amém 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 é amém amém Amém.